Ah, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Eu peguei mania aqui de fazer t-list, porque, enfim, não tá com muito assunto no momento, mas a gente também consegue separar aqui o nosso elenco em várias categorias e gerar assunto, né? Porque o 2023 tá começando ainda em 2022, afinal, pré-temporada do Atlético já começou, os jogadores já se reapresentaram, e a gente tá aqui pra debater o seguinte, e eu acho que é um bom debate, tá? Quem vai crescer em 2023? Quem vai apresentar um futebol melhor, ou pelo menos quem precisa apresentar um futebol melhor? Quem vai ficar na mesma? Ou que já tá o suficiente, ou que não tem mais teto, não tem mais capacidade de crescer? E quem vai cair? Quem vai jogar menos futebol em 2023? Comenta aqui embaixo o que vocês acham antes de eu fazer a t-list, porque depois é fácil. Vamos lá? Vamos lá, porque esse vai ter que ser cuidadoso. Abner Vinícius. Puta, bicho. Eu não sei se eu boto ele no ficar na mesma ou vai crescer. Porque eu acho que o Abner, ele é um jogador que ele tem uma característica interessante, porque mesmo muito novo, ele amadureceu rápido, tá? O Abner, ele tem esse ponto de já parecer um veterano em algumas decisões que ele toma, em algumas ações que ele tem ali. Só que eu acho que ele ainda pode crescer conforme o time tem uma postura um pouco mais ofensiva. Acaba atacando ali mais pelo lado esquerdo e tudo mais. Eu acho que foi uma boa temporada do Abner, mas eu achei a melhor dele pelo Atlético. Então eu vou botar no vai crescer. Eu acho que ele tem potencial pra crescer. O Alex Santana, bicho. O que vocês acham? Eu acho que o Alex fica na mesma, tá? Não que a mesma seja ruim, tá? É um ponto importante a deixar claro. Porque muita gente pode vincular, ah, ficar na mesma é uma merda. Não. O Alex já é um jogador experiente. Eu acho que ele já alcançou um nível maneiro. É um jogador que eu considero um jogador pronto pros grandes jogos, pros jogos mais decisivos. Eu não espero um Alex muito melhor em 2023. Então eu acho que fica na mesma. O Olheiro Bento. Rapaz. Eu acho que ele vai crescer, tá? Eu acho que o Bento vai crescer. Pelo simples motivo que eu acho que quanto mais o Bento estiver maduro, mais maduro o Bento vai estar melhor. Então eu boto aqui o Bento não vai crescer. Brian Garcia. É um que eu acredito que vai crescer, tá? Eu acho que a temporada do Brian vai ser melhor. Eu tô apostando minhas fichas pra esse rapaz aí ser a surpresa da temporada do Atlético. Ai, Thiago, mas como assim a surpresa da temporada do Atlético? Vai por mim. Espera aí. Espera. Vocês vão ver o que eu tô falando em breve. Jogador que tem boas qualidades, cara. Jogador que tem boas qualidades, preenche bem o meio campo ali, transiciona bem, chega bem na frente. Eu acho que vai ter uma minutagem melhor do Brian. Canobio. Eu também tenho esperança que o Canobio vai crescer, tá? Se eu não tiver essa esperança, fodeu. Porque ele foi muito mal em 2022. O Christian eu já tô pensando aqui. Se o Christian ficar, obviamente, né? Como por enquanto ele não saiu, eu acho que ele vai ficar na mesma, bicho. Assim, e a argumentação é muito parecida com o do Alex. Eu acho que o Christian já tá num nível bem legal. Sabe? Eu acho que o Christian já tá num nível bem legal. Ficar na mesma não é um ponto negativo. Marcelo Cirino eu acho que vai cair de rendimento. Eu acho que vai cair de rendimento. Eu acho que depois de mais um ano parado, depois de mais uma lesão, um jogador que ele depende muito da parte física, né? Eu tô esperando, assim, não que ele tenha feito grandes coisas em 2022, não. Mas eu tô esperando 2023 pior. Coelho, imagino que vai crescer. É outro que eu tenho muita expectativa pra esse ano, tá? É outro que eu tô com muita expectativa pra esse ano. Um Coelho tendo mais minutagem, mais adaptado. O Coelho foi um cara, assim, contando um pouco de bastidores pra vocês. Foi um cara que sofreu pra se adaptar. Acho que a maioria ali a gente vai botar não vai crescer, velho. Vou dar um spoiler aqui pra vocês. Porque o Eric... Eu botaria o Eric ficar na mesma. Talvez vai crescer. Talvez ficar na mesma. Porque eu acho que o Eric ainda tem um teto ali a alcançar, sabe? O Eric e o Christian, velho. Talvez eu tenha me arrependido aqui. Eu tô com medo de botar todo mundo não vai crescer. Mas eu também acho que o Christian, ele pode... Pode fazer uma temporada melhor. Se não tiver lesão, né, velho. Lesão atrapalhou muito o Christian. E o Eric é a mesma coisa. O Eric, pra mim, ele... Ele tem chance de fazer uma temporada melhor. Sendo um líder. Termina a temporada em alta. Eu gosto muito do Eric. Eu fiquei impressionado até aqui... O ponto de reprovação do Eric no Twitter. O Fernandinho, esse aí eu acho que vai ficar... Não é mesmo. Eu acho que alcançou um nível muito alto. Alcançou um nível muito, muito, muito alto. E eu acho que ele fica na mesma. Sendo influente. Participando bem do jogo ali. Sabe? O Gabriel Pereira. Como eu acho que ele vai ser muito pouco utilizado. Eu acho que ele vai ficar na mesma. E agora eu... Tem outro cara que eu acho que vai cair. Que é o Hugo Moura. Por que eu acho que o Hugo Moura vai cair? É... Eu acho que o Hugo Moura, ele fez uma temporada de um protagonismo... Que talvez nem ele imaginava. Participando de muitos jogos, cara. O Hugo, ele foi titular durante boa parte da temporada. Até em alguns momentos não merecendo. Então eu sinto assim. Que o Hugo, ele... Ele tem ali uma tendência a ser um cara mais reserva. Até pela expectativa que eu tenho em relação ao Eric, sabe? Uma boa alternativa. Um jogador ali pra... Um jogador ali pra... Entrar em momentos específicos. Acho que quando a gente precisar de mais marcação e tal. Mas eu sinto que o Hugo, ele... Ele pode entrar ali tranquilamente nesse... Vai cair. Pela questão de oportunidade. O Jajá. Cara, se eu não botar no vai crescer, o Jajá não vai jogar. Então, vou supor que o Jajá vai crescer. Porque se a gente ficar nessa de... Ah, o Jajá vai ficar na mesma. O Jajá na mesma é um jogador de Cruzeiro. Um jogador de Série B. Se ele cair, aí ferrou. O Kelvin, bicho. Eu não vejo muito mais crescimento do Kelvin, não, tá? Sendo bem sincero. Acho que ele alcançou um nível bem legal esse ano. Eu não bato muito mais na tecla de crescimento do Kelvin, não. O que já tá num nível muito bom também. O Léo Cittadini é a mesma coisa que o Jajá, basicamente. Se ele não crescer, ele vai meter o pé. Ainda existe uma certa expectativa que ele meta o pé. Mas, assim... O Cittadini, eu acho que ele já alcançou o mínimo que ele poderia entregar, tá? Acho que o Cittadini já alcançou o mínimo que ele poderia entregar. É isso ou deixar o clube? Eu tô me botando aqui pra baixo pra terminar ali e não atrapalhar a visão de vocês. Vai ser interessante a conclusão que ele vai tirar. O Léo. O Léo sobe pra segundo goleiro, né? Ou, pelo menos, pra terceiro. Então, acho que cresce. E eu já vou botar o Mikael aqui que sobe pra equipe principal. Também acho que cresce. O Arreagada, eu não faço ideia. Então, eu vou botar o Ficar na mesma aqui porque eu não sei o que esperar do Arreagada. Agora vem uma galera polêmica, tá? Agora vem uma galera polêmica. Eu acho que o Thiago Eliano fica na mesma. Tá? Eu acho que o Thiago Eliano fez uma boa temporada, se machucou e tudo mais, mas quando tá em campo foi bem. Não imagino o Thiago também crescendo aos olhos da gente, assim, algo que a gente não pode imaginar dele. O Vitor Roque, eu acho que cresce, bicho. Eu acho que o Vitor vai crescer. Eu tenho uma expectativa de uma temporada mais madura. Essa foi só a primeira temporada do Roque. Já vou botar o Romulo aqui, não vai crescer também. É um cara que eu tô imaginando um cenário positivo. O Zé Ivaldo. É um cara que eu não tenho muita esperança, sabia? O Zé é um cara que eu não tenho muita esperança. Ele pode me surpreender pra cacete, mas eu não imagino o Zé fazendo uma grande temporada, não. Repito, posso me surpreender totalmente. Isso aqui é só uma expectativa, né? Acho que o Zé, inclusive, vai cair na visão do torcedor do Atlético. Acho que o Vitor Bueno, ele fica na mesma. O Vitor Bueno, eu acho que tem até uma possibilidade de fazer uma temporada pior, tá? O Pedrinho, eu acho que sobe. Acho que a gente tem capacidade de ver um Pedrinho mais maduro, um Pedrinho melhor. O Nico, que também aí deve sair. Eu acho que vai cair. Eu acho que o Atlético, ele já se atentou que o Nico não é essas Coca-Cola toda. O Vitinho, eu acho que vai crescer. Tomara que o Vitinho seja contratado de vez, né? Pra gente ter o jogador por mais tempo, ter a possibilidade de ter o jogador por mais tempo. Eu acho que ele tende a voltar a ser um pouco mais decisivo. Acho que, repito, foi um Vitinho mais completo em 22, mas um Vitinho menos decisivo. Eu acho que dá pra juntar o Vitinho decisivo de 21 com o Vitinho mais completo de 22. Matheus Filipe. Eu acho que vai subir. Confiar no amadurecimento do Matheus Filipe. Fez muita cagada em 2022, mas eu vou acreditar no amadurecimento do Matheus Filipe. Cara, esses três são difíceis, bicho. Esses três são difíceis. Eu não tenho garantia que o Terence vai fazer uma temporada... ...igual ele fez essa. Essa temporada do Terence foi muito boa. O Pablo, eu também não sei o que esperar. E o Pedro Henrique é a mesma coisa. O que vocês colocariam nesses três aqui? Comenta aqui embaixo. Cara, eu vou acreditar numa melhora do Pedro Henrique. Eu vou acreditar que o Pablo... Vai ficar na mesma. Acho que vai ser uma temporada que o Pablo vai ajudar em alguns momentos, em outros nem tanto. E o Terence, bicho. O que a gente bota no Terence? Será que o Terence vai ter 26, 27 participações em gol de novo? O Terence eu vou deixar no mistério, porque eu não sei o que esperar do Terence. Comenta aqui embaixo o que você está esperando do Terence. Mas qual é o resumo disso? Eu acho que a gente ainda tem muitos jogadores para apresentar mais do que vem apresentando. Por isso que é a minha empolgação. Por isso que eu acho que o Atlético, ele tem... Eu vou botar o Terence no ficar na mesma. Torcer para essa é uma temporada que o Terence fica na mesma. Eu acho que tem poucos jogadores assim que a gente olha e a gente fala... Hum, temporada que vem vai ser pior. Acho que vai ficar tudo ali num nível parecido. Por isso minha expectativa, por isso minha esperança. Tá a lista animadora, assim. Acho que em 2023 a gente vai ver muita coisa desse elenco de 2022. Valeu, pessoal. Tamo junto e é nóis.